o São Paulo vai anunciar oficialmente amanhã, está em uma coletiva lá no Morumbis o novo patrocinador da camisa do clube e a nossa apuração é que é a Viva Sorte, a empresa que fez o patrocínio pontual no jogo contra o Flamengo e até é interessante porque a gente vê muito essa questão do patrocínio pontual e todo diretor de marketing fala, é porque se der certo isso vai virar um patrocínio, outras parcerias a longo prazo e nunca vira nunca vira nada, do São Paulo dessa vez virou, então deu certo a Viva Sorte vai ser novo patrocinador de São Paulo, anunciado amanhã vai anunciar na homoplata, como já foi no jogo contra o Flamengo, o contrato até o final de 2026 então essa é a primeira informação a segunda informação que tem muita gente perguntando aí sobre o Alexandro, vamos lá, a gente já falou sobre o Alexandro na live passada, acho que toda live a gente fala sobre o Alexandro eu conversei ontem com um cara que que cuida da carreira do Alexandro e nada mudou nada mudou o Alexandro teve três propostas do Brasil uma do São Paulo, uma do Palmeiras e uma do Botafogo a resposta para as três foi a mesma o Alexandro não quer jogar no Brasil o Alexandro quer continuar na Europa a situação não mudou porque ele comprou apartamento porque teve uma nova consulta porque mudaram de ideia aqui no Brasil não teve nada os três de fato procuraram o Alexandro os três ouviram a mesma resposta o Alexandro quer continuar na Europa tem sondagens de clubes europeus está negociando inclusive o staff dele está otimista em fechar algum desses negócios diz que não tem nada garantido ainda mas quando não tem nada garantido é que tem propostas então está negociando e a tendência é que ele fique na Europa seria um bom reforço para o São Paulo? eu acredito que sim mas a questão é essa o Alexandro prioriza a Europa e deve continuar na Europa inclusive tem a gente sonhando aí com registrar até amanhã né Arnaldo que é o último dia para um reforço para jogar as oitavas de final do Alimentadores não vai acontecer e iremos assim né Arnaldo com esse time mesmo sem nenhum reforço aí para enfrentar o Nacional só o Marcos Antônio né e eu venho acompanhando de perto a janela do Nacional por algum interesse e o Nacional além de ter o calo treinador ganhar a Copa recentemente do Penharol nos penais vem contratando contratou o Coates pelo zagueiro que quase veio para o São Paulo ele seria o Luganinho era o substituto do Lugan mas acabou indo para a Europa jogou a Inglaterra e era campeão capitão do esporte durante um bom tempo ele já está jogando e fechou recentemente aí o Nico Gonzales que é aquele atacante dentro dos cinco jogou no Internacional canhotinho faz um salseiro ali é os caras então se a questão a gente conversava aqui na semana passada é que a janela do São Paulo não precisava ser uma janelona poderia ser uma janelinha mas assertiva e a o papo do Alexandre e do Thiago Mendes o Thiago Mendes a mulher dele não aguenta mais as mensagens que eu troco com ela no Instagram ela já fechou a mala deles umas 500 vezes lá no Catar mas não tem só sai de lá com o passaporte liberado e com o contrato rescindido não adianta ela querer ele querer e precisar pagar 4 milhões e meio de euros e o Alexandre é diferente a prioridade dele como você falou já é clara desde o início o que eu falo e conversamos na semana passada é que sem esses reforços sem um lateral sem um zagueiro pelo lugar do Diego Costa sem sobretudo um primeiro volante pelo lugar do Pablo Maia que está machucado há muito tempo o negócio é acender vela é isso eu já estou aqui já falei aqui meu altar está recheado vela para o Luiz Gustavo todo dia vela para o Wellington o Wellington eu vou pagar um chugas para ele no final do ano a gente conversou muito sobre o Wellington semana passada vela para o Wellington e vela para os 3 zagueiros ali do elenco o Alan Franco o Arboleda sobretudo o Arboleda liberado para balada todo dia e por o Ferrares é porque o cobertor do meio para trás é curto demais não pode acontecer mais nada você assiste o jogo do São Paulo contra o Flamengo o Luiz Gustavo e o Alan Franco jogando naquele nível calma o Wellington calma o Cidadão já está garantido os 3 pontos e essa é a questão de você ter alguns probleminhas no seu elenco e o que mais me aflige não são grandes problemas são problemas pontuais e alguns antigos tanto a questão Caio Paulista Wellington quanto a questão Pablo Maia são antigas e acho que o São Paulo devia ter duas soluções nessa altura antes da janela fechar para a Libertadores na sexta-feira o Sérgio Neto está bem preocupado também ele falou aqui no chat como vamos ficar caso o Luiz Gustavo ou o Wellington não possam jogar um mata-mata parece brincadeira mas estamos na conta do chat até dezembro hoje tem Luiz Gustavo e Bobadilho e agora tem o Marcos Antônio e a outra opção o Lisieiro e na lateral a opção ao Wellington é o Patrick e quem pode jogar lá inclusive foi um dos motivos que fez ele ficar no São Paulo é o próprio Lisieiro também então são essas as opções que para um jogo de Libertadores pode ser pesado né Renan é difícil é difícil falar sobre isso o fato é que o Zubeldia ele gostou muito do Lisieiro porque a partir do momento que ele ficou à disposição teve a liberação dele para jogar ele entrou em todos os jogos não jogou nenhum ainda como titular mas entrou em todos os jogos inclusive o jogo contra o Goiás sei lá eu estava pensando em algum jogo assim que eu preferiria que ele colocasse o Marcos para já ir se ambientando já que ele veio ele vai ter que jogar em algum momento ele vai ter que jogar e ele não ele gosta pelo jeito ele tem gostado muito do Lisieiro e na verdade na minha opinião tem dado uma resposta muito boa o Lisieiro tecnicamente eu sempre gostei dele achei ele um jogador bom mas eu achava ele meio fraquinho meio tirava a pé de dividida e agora não está jogando em uma intensidade boa eu senti ele também eu vi ele mais forte e vai um pouco também não sei se o Ursinho concorda com isso vai um pouco também na cabeça do cara ele falou eu estou no maior clube do Brasil eu sou do maior clube do Brasil eu rodo para lá rodo para um time da Série B vou para um time pequeno da Suíça eu sou novo minha carreira está andando para trás certo? então ele se conscientiza também e começa a mudar as atitudes é um pouco dessa impressão que eu tenho a respeito do Lisieiro agora com relação a janela poderia ser sim Arnaldo uma janelinha e barata não precisa ser uma janelinha cara você não você não precisa eu cito os exemplos eu citei o exemplo na semana passada do volante que o Corinthians contratou o Alex Santana que há dois anos atrás jogou uma final de Libertadores hoje está aí estava encostado que é normal acontece com várias mudanças de comissões e tal aí me veio a cabeça o Botafogo foi e pegou o Cuiabano meio encostado no Grêmio também então assim as contratações precisamos de jogador vamos gastar milhões lá no mundo árabe ou na Europa vamos não precisa ser isso né eu acho que tem que ser feito um trabalho de garimpagem vamos dizer assim melhor no futebol sul-americano nos clubes da série B não quer dizer que o cara joga na série B que ele é um jogador de série B eternamente ele começou a vida dele lá e vai jogar pra sempre lá não é assim e com relação a base também tem que ser melhor aproveitado o Biodia já falou sobre isso não foi ele que iniciou o trabalho a gente teria que esperar pra ver o ano que vem mas e qual que é o momento certo de você lançar o menino né pergunta pro Abel qual que é o momento certo de lançar o zagueiro que fez o gol contra o Flamengo acho que até me fugiu o nome dele é Victor Reis né Victor Reis porra lançou o menino no meio do bicho pegando foi lá no Paulista e o menino tá dando conta entendeu então cara eu tenho essa opinião entendeu a gente nunca sabe se o menino tá pronto se você não dá a oportunidade dele jogar é o melhor momento acho que não é mas o momento ele não avisa quando ele vai chegar os meninos eles tem que estar preparados também pra isso né deixa eu responder o chat aqui o João Paulo falou tem gente aqui no chat que quer saber mais que os jorjanistas é porque tem uma galera falando aqui que saiu a notícia no Twitter com o Alexandre aceitou o propósito do São Paulo o Rodrigo até falou da onde saiu essa notícia o Rodrigo aqui a gente tem que falar as notícias que a gente apurou a informação que eu tenho é essa informação que eu passei pra vocês até o Severino tá falando aqui que ah você tá dando informação de ontem saiu hoje informação nova o que eu falei é que a minha conversa com a pessoa foi ontem e ontem a informação é que não existia conversas em andamento com nenhum clube do Brasil então não é de ontem a tarde pra hoje de manhã que não existiam as conversas passou pra aceitar um contrato com o São Paulo a informação é essa o Alexandre quer continuar na Europa teve essas três propostas sim mas ele quer continuar na Europa não está conversando com nenhum clube do Brasil teve essas tivemos três propostas pro Alexandre São Paulo Palmeiras Botafogo o Alexandre não está conversando nesse momento com nenhum clube do Brasil e quer continuar na Europa essa é a nossa informação primeiro deixa eu ver o nosso resultado da nossa enquete 74% pra poupar contra o Atlético Goianiense 26% pra poupar contra o Goiás o Renan estava falando agora dos jovens da base no momento certo de lançar e uma coisa que a gente combinou de até conversar hoje é justamente o contrário sobre os veteranos do São Paulo a gente tem aí o Rafael que o São Paulo está procurando pra renovar o contrato o Rafinha que já deu entrevista falando sobre estender mais seis meses pelo menos aí adiar essa aposentadoria que ele tinha falado que seria no final do ano por seis meses e o Luiz Gustavo que estava dando o pique lá pra marcar pressão do goleiro 40 do segundo tempo o que fazer com esses veteranos do São Paulo é o momento de ficar com todos eles por mais tempo é dele eu acho que independente dele ter 40 ou 20 enquanto ele estiver dando suco espreme sabe eu acho que essa eu e o Renan a gente passou por isso e essa é a vida do jogador enquanto ele rende põe pra jogar se ele tem 20 eu acho que é válido um contrato mais longo se ele tem 37 39 42 um contrato mais curto se ficando bom para ambas as partes eu acredito que dá pra estender pro Rafinha pro Luiz Gustavo um contrato de seis meses até mesmo um ano a gente sabe eu senti na pele eu não sei do Renan mas eu senti na pele no meu último ano que eu queria muito estar lá e por muitas vezes eu tentei estar mas meu corpo não quis que eu estivesse lá entende a gente quer a gente se prepara a gente dá o pico mas a postera não conversa com a panturrilha e aí é triste e isso é frustrante e isso muda cara em questão de tipo minutos você tá bem você faz todos os testes e tal e de repente você não tá mais bem então cara eu acho que independente da idade acho que os veteranos eles estão entregando eles estão rendendo e eles estão entregando e rendendo é válido é até uma não é nem uma porcentagem de moral obrigado pelo que você representa e tal mas a maior parte disso é obrigado pelo que você está fazendo sabe então eu acredito muito nisso se tá dando suco ainda espreme se para de dar suco guerreiro obrigado até logo bom te ver e toma camisa aqui não sei quantos jogos e Deus abençoe o Rafael com certeza o Rafael não tem hipótese esse esse é um cara que depois do Rogério foi o único que na minha opinião nem o Volpi nem assim na minha opinião que se firmou então o Rafael não tem nem conversa não sei o que você acha Arnaldo não eu também acho só que assim eu tô em péssima fase vocês não sabem mas a minha fase é péssima porque esse ano São Paulo tem me desmentido tanto fora a contratação do Zubel Dia que eu sempre fui a favor desde o ano passado sei lá o sistema que ele joga o 4-2-4 vocês sabem eu pra mim é o suicídio e tá dando certo eu não posso falar nada a segunda desmentida que eu tomei é a questão da idade eu sou obcecado por isso e pra mim o futebol mesmo na época que eles jogavam e não faz não faz tanto tempo o futebol mudou demais gente a questão física é uma coisa impressionante o modelo do Botafogo e do Palmeiras por exemplo é essencialmente físico o Abel pra contratar um jogador acima de 30 anos velho é uma dureza e a mesma coisa do lado do Botafogo e eu assim o ano passado me dava a impressão que alguns jogadores do São Paulo tinham chegado no limite de idade e eu me atentava a média de idade ao fato de vários jogadores que ainda eram considerados jovens já terem passado dos 30 do time titular aí eu comecei a contar Arboleda passou dos 30 não tô falando nem do goleiro viu Renan e nem do Rafinha que é o mais veterano Arboleda passou dos 30 Alisson passou dos 30 Rato passou dos 30 Caleri passou dos 30 Luciano passou dos 30 Luca passou dos 30 eu falei meu não cabe mais ninguém acima de 30 pelo amor de Deus quando contrata o Luiz Gustavo eu me joguei daqui da sacada e aí a questão da laranja que o o Luizinho tá falando Luiz Gustavo é uma grande surpresa porque essa coisa que vocês falaram que é de uma hora pra outra que a a resposta não vem como ela vinha antes no aspecto físico do jogador o Luiz Gustavo não vinha jogando em sequência ele vinha de uma liga com menos partidas estava um tempo parado e nessa idade pra quem vinha de poucas partidas e tá um tempo parado você fala é quase impossível você restartar né e cara o cara tá me dando um bofete na cara com todo o jogo cara né é certo que as informações sei foi morar no CT é um cara super sério cuida do corpo o tempo todo acho que tudo isso conta mas é pra mim uma surpresa porque um elenco já era de certa forma um pouco veterano trazer um cara mais veterano e aí é a discussão Alexandro Tiago Mendes né é uma coisa que você tem que pensar no seu todo se você tem 20 25 30 caras qual é a média de idade desta turma pra não ter o risco de dar um clique em mais de 2 3 ao mesmo tempo né não é simples montar um elenco né e acho que tudo isso tem que ser levado em consideração a média de idade é uma dessas e era um pouco o time do Diniz né que a gente conversava do Fluminense que talvez tenha passado um pouco da média de idade do time titular já era um elenco mas e aí o Mano Mendes tem aos poucos se vocês repararem trocado alguns pra dar uma equilibrada física mas também o Fluminense só contratar o Tiago Silva né então tem claro que os caras que são muito acima da média eles cabem em qualquer time mas então essa minha péssima fase ela deve ser a dois fatos a o 4-2-4 e a média de idade avançada do São Paulo e a vela do Luiz Gustavo é a maior aqui em casa é uma vela sabe é uma constelação tem que tomar cuidado pra não tocar fogo na casa a cada noite Arnaldo deixa eu só falar uma coisa rapidinho acho que